Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Universidade Falada. Conhecimento à velocidade de um clique. A Universidade Falada apresenta o audiolivro Como lidar com o estresse emocional De autoria de Rui Fernando Barbosa Rui é psicólogo clínico formado pela Universidade São Marcos Especialista em psicoterapia corporal E em apoio psicológico a pacientes com risco de vida Atua também em terapia de casais E assina na Revista Cláudia A coluna Relações Delicadas Eu vou conversar com você sobre como lidar com o estresse emocional Vou fazer um pequeno resumo das coisas sobre as quais eu vou falar hoje Primeiro a gente vai definir o que é o estresse Depois eu vou falar sobre as predisposições que nos levam ao estresse E vou também dar alguns exercícios e dicas relacionadas a esses exercícios Eu vou falar sobre a nossa maneira de ser que nos leva a situações estressantes Sobre ganhos secundários As coisas que a gente lucra tendo o estresse Por incrível que pareça existe um lucro nisso Vou falar sobre o que existe por trás do nosso comportamento As antigas decisões As nossas maneiras de pensar Coisas que vêm às vezes da nossa infância Vou falar sobre as nossas dificuldades de expressar sentimentos E também pensamentos, ideias Dificuldades de comunicação com os outros E que acabam nos levando ao estresse Sobre a nossa dificuldade para mudar na vida Muitas vezes a gente precisa renascer na nossa vida Deixar de lado algumas coisas Deixar que alguns comportamentos se diluam, desapareçam Para que a gente possa começar de novo Nessas coisas que estão emperrando a nossa vida Falar também sobre as nossas dificuldades Às vezes para estabelecer objetivos na vida A gente vai dar algumas dicas Sobre a importância de a gente ter metas Tomar nas nossas mãos o nosso destino O nosso futuro E no final Vou dar algumas dicas De como você pode criar essas metas E algumas sugestões De coisas que podem melhorar a sua vida E que podem, portanto, ser transformadas Em objetivos a serem cumpridos Vamos começar, como eu falei Com a definição do estresse O estresse Ele é definido como Um conjunto de reações Do nosso organismo Do nosso corpo Diante de uma situação de pressão A palavra estresse Ela vem da física Talvez você já tenha ouvido falar No estresse dos metais O que acontece? Quando um metal é submetido A uma situação de temperatura Por exemplo, muito alta Ele pode derreter Ele pode não resistir Isso acontece com o nosso organismo também O organismo humano Nós, diante de uma situação Na qual o nosso organismo Sofre uma pressão excessiva Ele não vai derreter Mas no primeiro momento Ele entra em estresse Há uma série de reações Algumas não são muito difíceis De você imaginar Eu, nesse momento, por exemplo Eu estou aqui gravando Essa aula para você E, nesse momento Eu estou Numa situação de estresse Esse estresse Ele é bom Ele é um estresse positivo Porque ele me coloca Numa situação de alerta Eu quero fazer um bom trabalho Eu quero gravar Uma boa aula para você E isso O meu organismo Lá no fundo Ele interpreta Como uma situação Que me leva A uma certa tensão Como se existisse Um certo perigo Isso é a maneira primitiva Como o nosso cérebro Vê o estresse Tem uma partezinha Do cérebro Lá dentro Chamada hipotálamo Que ela reconhece Como uma situação De perigo Ela informa A glândula pituitária E a pituitária Faz com que Se mobilizem Uma série de coisas No meu organismo Você pode sentir Por exemplo Quando você está Numa situação Como a que eu estou agora Que alguma leve tensão Acontece nos ombros Nos braços Nas pernas Por quê? Porque o teu organismo Em princípio Ele está se preparando Ou para uma ação De fuga Ou para uma ação De ataque De qualquer forma Ele está se preparando Para uma ação Então lá no tempo Das cavernas Era isso que a gente Tinha que fazer Ou fugir Ou atacar O perigo E isso É bom Porque Mobiliza Por exemplo A glândula adrenal Ou suprarenal Ela jorra Nesse momento No meu sangue A adrenalina O meu sistema endócrino Ele é mobilizado Lá dentro Tudo tem que se mobilizar Para essa ação E o meu sistema imunológico Ele ao contrário Ele é paralisado É interessante o que acontece Você sabe que A nossa principal arma De defesa do organismo São os nossos glóbulos brancos Os leucócitos Eles são Uma arma poderosa Porque são eles Que combatem Fungos Bactérias Vírus Tudo que vem Ameaçar o nosso organismo Ele é Combatido pelos glóbulos brancos Nesse momento da ação Como eu preciso De muita energia Para desenvolver Essa ação O que acontece O sistema imunológico É paralisado Eu fico com menos glóbulos brancos Ele não age Então eu fico Mais ou menos Sem defesa Para vírus Para bactérias Porque eu estou Na verdade Me mobilizando Para uma defesa Que naquele momento É muito mais importante Então o estresse Ele é bom No meu caso agora Por exemplo Ele faz com que eu Vá buscar as informações Que eu considero Mais importantes Para você Com que fique mais alerta Para ter um bom desempenho No trabalho Que eu quero fazer Mas se isso Se cronifica No meu organismo Se ao longo Do tempo Eu vou ficando Tensionado O tempo todo O que vai acontecer? O meu sistema imunológico E as minhas defesas As defesas lá Que estão no sangue Que estão circulando Pelo organismo A minha energia Em geral Ela baixa E aí eu fico sujeito A doenças A uma série De doenças Que podem aparecer Em qualquer parte Do meu corpo Porque eu estou Ficando sem defesa Essas doenças Podem aparecer Na pele Podem aparecer No aparelho gastrointestinal Podem aparecer No meu sistema Neurológico Enfim Posso cair Numa depressão Uma série de coisas Que podem acontecer Pelo fato De eu não estar Sendo bem defendido Pelo fato De estar Vivendo Num estresse Quase que permanente É o que A vida moderna Vida contemporânea Nos causa Você sabe Que o tempo todo A gente está Sob tensão E a gente Tem hoje Comunicação Quase que Total Quase que global O mundo inteiro Está sabendo De tudo o que acontece Por exemplo Estou dando só Um aspecto Da questão Mas a gente É bombardeado Por notícias Sensacionais O tempo todo Guerras Mortes Violência E o que Que isso faz Conosco Isso faz Com que A nossa tensão Seja quase que permanente E a gente fique Quase que permanentemente Sem defesa Então é claro Que isso é muito importante Que a gente Fique Alerta Para as maneiras De combater O estresse Combatendo Esses estímulos Excessivos Que a vida moderna Nos traz Existem pesquisas Por exemplo Só para falar um pouco Em relação a essa questão Gostou do trecho Do audiolivro? Então acesse nosso site E baixe gratuitamente Nosso aplicativo Disponível para Android E iOS E ouça hoje mesmo A versão completa Da obra E não se esqueça De deixar seu like Comentar E se inscrever No nosso canal Toca livros Trazendo vida A seus livros E aí